Música Todo sofrimento gera lucro para alguém. As grandes tragédias vêm em jornais e a tristeza cada vez mais vem de remédios. Até que ponto estamos traduzindo melancolia como depressão? Será que o melhor caminho para a felicidade são as cápsulas da alegria? Quais as consequências do consumo demasiado de medicamentos? E principalmente, quem ganha com a medicamentalização do comportamento? Essa semana, nosso programa debate a medicamentalização do comportamento e hoje a gente conversa sobre quem ganha com esse consumo indiscriminado de remédios para tratar o que antes seria considerado uma angústia comum. Nossa convidada é a socióloga e doutora, professora em saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense, Marilene Cabral do Nascimento. Marilene, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É que agradeço o convite. É uma satisfação poder participar do seu programa, Yasmin. Marilene, a gente está muito ansioso ou é depressão mesmo? Quer dizer, hoje tem muita gente tomando antidepressivo ou será que é uma angústia, uma procura por uma felicidade absoluta que pode ser que nem exista? Acho que tem um pouquinho de tudo isso, né? O estilo de vida contemporâneo, ele traz muita ansiedade, né? A rapidez, a demanda, a pressão, a competição gera muita ansiedade. Mas há uma tendência também de patologizar, tornar doença alguma coisa que faz parte da vida. A tristeza é importante, tem seu lugar. Embora possa não ser agradável, era um momento de reflexão, de redefinir algumas bases, alguns comportamentos, né? Agora as pessoas não estão tolerando mais ficar triste, não estão se permitindo mais ficar triste. E demandam pílula para evitar esse sentimento. Tem alguma coisa a ver com o que a gente enxerga como ideal e até essa mídia tão presente no nosso cotidiano, mostrando, desde uma pele perfeita, um dente absolutamente branco, até a felicidade plena e absoluta. Você acha que tem essa influência? Exatamente, tem modelos, né? O modelo de juventude, de beleza, de alegria, de disposição, de vitalidade, né? E a competição excessiva, acirrada, não permite, né? Que a pessoa tenha o seu momento de introspecção, de tristeza e até as demandas de produtividade. Hoje a gente não pode parar, né? Então você tem uma dor de cabeça, um resfriado, quer se recolher, passar dois dias quietinho, não pode. Você tem que tomar algum medicamento para continuar na ativa, para continuar produtivo. Uma história é cada vez menos bem-vindo, né? Menos bem-vindo. Socialmente. Essa sociedade da produção, da competitividade, né? Do status material. Isso é cada vez menos bem-vindo. E as pessoas se veem pressionadas. Agora, em termos estatísticos de número, então, o que isso representa hoje? O que a gente tem de dado concreto para dizer que, de fato, a sociedade está procurando mais os antidepressivos, os anticiolíticos, né? Sim. Bom, os estudos, eles mostram estatísticas diferenciadas. Falam que a dependência de psicofármacos, de anticiolíticos, alguns estudos falam de 12%, 15%, alguns estudos avançam até 30%, entre a população adulta. Geral, independente de classe social. Geral, a população adulta, independente de classe social. O que é bastante preocupante, né? Principalmente considerando os efeitos adversos, os desdobramentos disso, a dependência que esse tipo de medicamento provoca, tanto física como psicológica. Agora, o remedinho para dor de cabeça, por exemplo, que todo mundo tem em casa, ele trata os sintomas, ele não trata a causa. A causa da dor de cabeça, ela é comportamental, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é comportamental, é estresse, né? É tensional, né? A maior parte, a grande parte das dores de cabeça são tensionais. Você teve um dia mais exigido, mais disputado, um trânsito mais apertado, o horário, chega no final do dia, dá aquela sensação de dor de cabeça. Eu li alguma coisa a respeito do fato desse tipo de medicamento ser o mais vendido do mundo. Sim, a dor é o principal fator que mobiliza as pessoas a procurar assistência à saúde, a procurar uma consulta médica, por exemplo, e a compra de medicamentos. É a principal motivação. Agora, realmente, muitas vezes uma dor de cabeça, principalmente no início, se você consegue ficar num lugar mais escurinho, mais silencioso, deitar um pouquinho, relaxar, é suficiente, né? Mas, de novo, as pessoas têm que trabalhar, têm que ir para a academia, têm que ter sua vida social, não pode parar. Então, entra no medicamento. E o problema desse tipo de analgésico, né? De controle de dor de cabeça, é que o uso excessivo, dois a três comprimidos por semana, já pode provocar o chamado efeito rebote, que aquela dor eventual, ela tende a se tornar uma dor crônica, né? E que vai exigir medicamentos cada vez mais concentrados. Você não está tratando a causa, né? Exatamente. Você está tratando um sintoma, né? Está fazendo, é a sociedade do controle, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas questões, de modificar os nossos estilos de vida, e acaba sendo mais prático pegar uma pílula que vai dar conta do recado. Só que isso tem seu preço e não é só no orçamento. Tem um preço na saúde também. A gente, daqui a pouco, vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, queria trazer uma pesquisa da Anvisa, que foi divulgada recentemente, que demonstrou que 74,8% dos medicamentos controlados, consumidos no Brasil, são voltados para tratamento do sistema nervoso e comportamental. O que o paciente espera como retorno desse... Entrando um pouco nessa colocação que você fez, mas o que ele espera de retorno desse medicamento é uma mágica muitas vezes, não? Assim, ou seja, é muito mais fácil tratar esses sintomas com algo que você não precisa se esforçar para alterar na sua rotina do que propriamente trabalhar o problema. Exatamente. Há, inclusive, uma polêmica, né? Entre alguns segmentos do setor de saúde, entre a questão do medicamento e a da terapia, do acompanhamento psicoterapêutico, né? Felizmente, a maioria hoje já concorda que o ideal é você combinar as duas coisas. Mas ainda tem o discurso de que só o medicamento é capaz de curar, de controlar esses sintomas e um outro discurso de que só a psicoterapia. Mas a ideia é que o medicamento pode até tirar do surto, da crise imediata, mas a psicoterapia pode auxiliar e elaborar as causas do problema. E é transformar, mexer na raiz mesmo, né? E a ideia é que mesmo que se precise, em caso de se precisar de um psicofármaco, no caso desses de uso controlado, o uso possa ser decrescente para ser eliminado. Sem a psicoterapia, dificilmente se consegue isso. A pessoa realmente gera uma dependência e os efeitos adversos desses medicamentos, eles são bastante significativos, são muito fortes. Agora, quando a gente fala de questões psicológicas, muitas vezes são problemas que não são palpáveis. E até onde se percebe uma questão psicológica que pode ser tratada somente com uma análise, uma terapia, enfim, e em que momento esse tratamento vai ser claramente tratado com uma medicação? Ou seja, a gente talvez não esteja tendo mais consciência desse limite, dessa divisão. Mas existe hoje argumento clínico, científico, para a gente poder determinar a partir de onde se cai para um medicamento controlado, por exemplo? Yasmin, cada caso é um caso, tá? Agora, sem dúvida, existe uma tendência ao consumo excessivo. Eu gosto muito de dar o exemplo do uso desse tipo de medicamento para as crianças, né? Esse diagnóstico mais recente de hiperatividade. As crianças hoje vivem confinadas em espaços apertados, apartamentos, têm a televisão e o videogame como recurso de lazer. E o computador. Não pode gritar, não pode correr. É perigoso brincar na rua, né? Brincar no entorno, estar em grupo, correndo, brincando, que é da criança, né? Então, a criança cada vez mais frequentemente está sendo diagnosticada como hiperativa. Isso traz um certo conforto para o professor, né? A criança ali, medicamentalizada, ela fica mais facilmente controlável, né? Às vezes é um conforto para o pai também, mas os efeitos que isso pode gerar para a criança, eles são bastante nefastos. Até porque são modeladores de comportamento, né? Exatamente. Causam alterações na estrutura cerebral? Exato. E o sistema nervoso da criança, ele está em formação ainda. A estrutura nervosa da criança ainda está em formação. E não se tem claro ainda que efeitos, que consequências isso pode gerar para o desenvolvimento desse sistema da criança, né? Então, até a sociedade de pediatria já está alertando aos pais, aos professores, às escolas, o excesso desse tipo de diagnóstico, que às vezes é um problema de família. Os pais estão em tensão, estão em processo de separação. A criança sente isso, não sabe explicar isso racionalmente e ela expressa como ela pode emocionalmente. A sensação, né? De não precisar, de fato, refletir sobre determinado assunto para poder mudar e até entender, mastigar melhor aquela sensação, né? Já vai para o medicamento rapidamente. E é. E muitas vezes é preciso mudar alguma coisa na organização da vida, né? Só que é mais fácil tomar uma pílula. É mais conveniente. Eu acho que esse é o X da questão, né? É mais fácil tomar uma pílula, né? Exatamente. Que mercado é esse, Marilene, que movimenta essa medicamentalização toda? É um mercado gigantesco. A indústria farmacêutica é considerada a indústria que mais fatura na atualidade. Alternando, às vezes, com a indústria de armas, né? Mais guerras a indústria de armas assume a dianteira. Mas, normalmente, a indústria farmacêutica... Mas, nesse caso, a indústria farmacêutica vai atrás também, né? Porque guerra gera uma tristeza e gera um consumo também, né? Exatamente. Período de crise é período de aumento de consumo de medicamentos, né? E os medicamentos não ortodoxos, vamos chamar assim, os florais, enfim, onde é que eles entram nisso? Pois é. Aí é uma outra... é outro paradigma em saúde, né? É o que nós chamamos de paradigma vitalista. Os fármacos, eles trabalham com o controle da bioquímica humana, né? É uma proposta de controle da natureza. E os florais, os homeopáticos, eles trabalham com o paradigma energético da harmonia, né? De contribuir para que a pessoa encontre uma harmonia melhor e até ter condições de buscar fazer as mudanças na sua vida necessárias para o seu bem-estar, né? Não é um controle mecânico da bioquímica humana, mas é um estímulo para a harmonia, a vitalidade, um equilíbrio entre a pessoa e as suas relações humanas, a sua inserção no seu meio natural, no seu meio social. A perspectiva é outra. Então, quer dizer, é uma boa opção talvez em alguns momentos, né? Principalmente se você for considerar os efeitos adversos. Bom, eu vou querer saber mais sobre esse método alternativo no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre quem ganha com a medicamentalização do comportamento. Com a gente no estúdio, a socióloga, doutora e professora de saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense, Marilene Cabral do Nascimento. Marilene, a gente, no final do bloco, comentamos, nós comentamos sobre a utilização dos florais, por exemplo, né? E até de produtos homeopáticos. Qual é a dimensão de alcance desse tipo de, vamos chamar de medicamentos ou de auxílios terápicos nessas disfunções psicológicas? Até onde que se consegue ir? Você estava falando que eles têm um trabalho muito mais energético do que neurológico, especificamente. Como é que a gente pode determinar até onde se usa esse medicamento? Bem, Esbina, de novo, cada caso é um caso. Em casos mais graves, só um profissional mesmo, da psiquiatria ou um psicólogo, um psicanalista, que vai poder definir esse limite. Mas o que eu posso lhe adiantar é que o consumo, a demanda desses medicamentos está crescendo não só do Brasil, como em todo o mundo ocidental. Há estatísticas que mostram que em países como a Alemanha, por exemplo, o consumo desse tipo de medicamento florais, homeopáticos, incluindo os fitoterápicos também, já ultrapassa o consumo dos fármacos, né? De abordagem bioquímica. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais esse tipo de abordagem, que tem algumas vantagens, né? Em relação aos efeitos adversos, mas em relação a essa proposta também, que auxilia a pessoa a readequar a sua vida, a reorganizar a sua vida de uma maneira mais harmônica, né? E não é só uma proposta de controle da natureza, sem esse contato com a alma, né? Esse tipo de medicamento propõe um autoconhecimento, um contato com a sua essência, um contato com a sua verdade. Agora, vou voltar um pouquinho naquele seu comentário sobre as crianças, que eu achei um ótimo exemplo. A utilização desse tipo de medicamento é uma forma de controle também? É uma forma de controle da natureza, né? Essa proposta de controle da natureza, ela é bastante antiga na cultura. Começa, na verdade, na Renascença, né? Quando o homem, ele se percebe superior à natureza. Ele é senhor da natureza, ele estaria acima da natureza. E a ciência e a tecnologia seriam os instrumentos de controle dessa natureza para fins utilitários, né? A favor de interesses do humano. A partir dos anos 60, principalmente, a gente tem detectado na cultura a volta de o que a gente chama de um paradigma vitalista. A ideia de que a gente não está acima da natureza, mas somos parte dela. E que ao agredir a natureza, de alguma maneira, estamos agredindo a nós mesmos. E na saúde, essa percepção, ela tem se expressado na busca dessas medicinas mais naturais, dessas medicinas vitalistas, como a homeopatia, o uso de florais, o uso da medicina chinesa, o uso da medicina antroposófica. Medicinas que têm essa abordagem mais integrais da vida, né? Que considera não apenas o físico e a bioquímica humana, mas os sentimentos, as emoções, as relações, como estamos nos inserindo na vida. A medicamentalização está mudando o conceito de saúde ou o conceito dado para a saúde em 1946 pela Organização Mundial de Saúde, que foi publicado alguns anos depois, mas o conceito foi gerado em 1946, de que a saúde é um estado pleno de bem-estar absoluto. Enfim, essa idealização de que a saúde, você para estar saudável, você tem que ser, ter mais do que a ausência da doença, mas você tem que estar feliz e pleno e tudo está perfeito. Não está traçando uma nova conceituação do que é estar saudável? Veja bem, esse bem-estar pleno, será que existe? Será que alguém experimenta isso? Tem um amigo meu que fala que talvez o bebê logo depois de ser amamentado, né? Porque a vida não é isso, nós não somos felizes sempre e todo tempo, né? Eu acho que a saúde inclui a doença, a natureza humana inclui a doença, acho que faz parte da vida isso, né? Agora, realmente, eu vejo que é menos o conceito da Organização Mundial da Saúde e mais a demanda da sociedade atual de produtividade, de beleza, de juventude, os valores que estão regendo a vida coletiva na atualidade, né? É que demandam as pessoas quererem estar sempre bem, sempre ativa, sempre muito energética, sempre muito dinâmica, sempre jovens. Isso não faz parte da natureza humana, não corresponde à realidade da vida. Não é a ordem natural dos fatos, né? Não é a ordem natural dos fatos. Então, vamos trazer isso aqui para o SUS, né? O Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele se baseia nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, de que a saúde é um bem-estar pleno. Enfim, a gente está buscando um conceito absurdo para o nosso sistema público de saúde? Veja bem, eu acho que é um ganho você ter considerado, ampliado o conceito de saúde, né? Porque antes a saúde era ausência de doença, né? A pessoa só tinha o status de doente quando ela já não podia continuar com as suas atividades cotidianas, ela já dependia de uma hospitalização. E esse conceito amplo de saúde que o SUS traz, ele inclui as condições de vida, né? E associa saúde à qualidade de vida. Isso é importantíssimo, porque saúde não é só uma questão médica, é uma questão social, né? Ela depende de uma água de qualidade, de um alimento de qualidade, de segurança pública, de transporte, né? Ela depende de qualidade de vida, de lazer, né? De um equilíbrio entre repouso e trabalho. Esse conceito nos ajuda a pensar a saúde dentro desse contexto mais amplo. E aponta ainda a responsabilidade do Estado nisso, né? Porque temos a nossa responsabilidade individual, mas vivemos uma coletividade e é preciso que o Estado tenha políticas públicas que assegurem, né? Essa qualidade de vida. Tanto na qualidade da alimentação, a gente, a mídia tem apontado a quantidade de agrotóxicos, né? Que tem envenenado os nossos alimentos, né? Alguns produtos que são proibidos em outros países do mundo e aqui no Brasil são liberados. Então, isso é saúde, né? O nível de ruído que vivemos, a que somos submetidos nos grandes centros urbanos, isso interfere, impacta na nossa saúde. A poluição do ar, né? Ou seja, o meio onde você vive vai estar interferindo diretamente, né? Exatamente. Então, essa ampliação do conceito de saúde, ela é favorável, porque nos faz pensar a saúde nesse contexto mais amplo, onde ela está enraizada mesmo, né? Sim. Agora, Marilene, trazendo essa ideia de que em 1946 se começa a pensar a respeito da saúde dessa forma e até pós-guerra, talvez, historicamente, como é que essa medicamentalização se dá? Ou seja, você acha que tem alguma relação com esse momento histórico e com essa busca cada vez maior que vem também com a incidência da televisão, do ideal, do consumo, enfim? Existe alguma relação com isso ou a medicamentalização vem mais atrás ainda? Veja bem, a gente tinha, até o pós-segunda guerra mundial, a gente tinha uma predominância dessa concepção mais vitalista da saúde. Tanto que quando as pessoas ficavam com uma infecção, por exemplo, não tínhamos ainda o antibiótico, as pessoas iam a infecção respiratória. Iam para campos do Jordão, buscaram um ar mais puro, uma dieta mais adequada, um repouso. Era um momento de redefinir, repensar a vida. Com os antibióticos, a ideia da pílula mágica, de alguma coisa externa, de fora para dentro, que possa resolver o problema. Sem dúvidas, os antibióticos trouxeram uma contribuição muito importante para a saúde pública. Mas com o avanço da sociedade capitalista, de consumismo, de imediatismo, do consumo descartável, imediato, os fármacos começaram cada vez mais a ocupar esse espaço, de você entender os problemas da vida como problemas médicos, cada vez mais ressignificar as questões da vida como questões médicas e buscar soluções através de fármacos. Muitas vezes é mais fácil você tomar uma pílula de o que buscar dentro de você, na sua vida, na sua história, o que não está legal, o que precisa ser mexido. Então, acho que está dentro desse contexto de consumo, de buscar soluções de mercado, imediatas, descartáveis, e que não exijam que a gente entre em contato com a nossa verdade interior, com o nosso ser, repensar como estamos na vida, como estamos interagindo no meio que nós vivemos. Eu queria voltar um pouquinho atrás de novo. Você já fez um comentário sobre isso, mas eu queria ir um pouco além. Quais são as consequências de se utilizar por longo prazo esses medicamentos? Essa dependência gera o que? Por exemplo, você está citando no caso dos antibióticos, a gente tem as superbactérias. No caso dos antidepressivos, por exemplo, o que isso gera no corpo humano? Os antibióticos foram considerados uma droga salvadora da saúde pública, na primeira metade do século XX, e agora já está sendo considerada uma ameaça à saúde pública, pelo uso excessivo, exagerado, exacerbado. Os psicofármacos, eles geram dependência psicológica e dependência física. Alguns antidepressivos, um dos efeitos adversos, uma das consequências é o impulso para o suicídio. Então, como a depressão pode gerar esse tipo de sintoma, esse tipo de comportamento, mas alguns medicamentos podem acentuar esse tipo de comportamento. E são riscos que envolvem a saúde, o próprio sistema neurológico e a vitalidade. São vários efeitos adversos, bastante importantes. E não só os psicofármacos, que são alguns deles com venda controlada, mas medicamentos de venda livre, como a gente encontra na farmácia, sem necessidade de receita médica, o uso excessivo, o uso exagerado, está gerando internação. A gente está tendo um aumento estatístico de internações por uso desses medicamentos. Não é que as pessoas estejam querendo praticar o suicídio com esses medicamentos. Não é o caso. Inclusive, isso não é considerado nesse tipo de estatística. É que as pessoas não têm uma noção clara de quão poderosas essas drogas são. Então, chegou a hora realmente de se tomar consciência disso. Um simples analgésico anti-inflamatório, ele pode provocar uma úlcera gástrica, por exemplo. Você está resolvendo um problema de um lado, ou pelo menos pensando que está, e causando vários outros. E causando vários outros problemas. Eu tenho um minutinho para terminar o programa. Eu queria te perguntar uma coisa bem objetiva. Sim. Quem é que tem que terminar com esse ciclo do consumismo exagerado? É a indústria que precisa se conscientizar? O paciente que precisa pensar duas vezes? O médico que precisa repensar sua posição? Como é que se resolve isso? Eu entendo que esse consumo exagerado, ele está baseado num tripé. De um lado, a cultura, que quer cada vez mais soluções imediatas, rápidas, que não precise repensar a forma de viver. De outro lado, o próprio sistema de saúde e a medicina especificamente, os médicos são formados para prescrever fármacos, né? E estão pouco habilitados a entrar em contato com o sofrimento, que gera esse tipo de adoecimento. E de outro lado, a indústria farmacêutica, que visa prioritariamente o lucro, né? E, em parceria com a mídia, promove essa simbolização do medicamento na cultura. Então, eu acho que essas três dimensões e o Estado, através de políticas reguladoras, né? Tem um papel importante, mas eu acho que é na cultura. É a sociedade, é na cultura que vai realmente conseguir puxar essa transformação. E o Estado tem uma responsabilidade fundamental aí, de regulação da propaganda, principalmente, e da indústria farmacêutica, que tem ainda, cujo mercado, né? É bastante carente de ética. O lucro realmente está na frente da qualidade de vida e da saúde da população. Tomara que isso vá mudando, né? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Marilene. Foi um prazer ter um convite aqui. Obrigada, Yasmin, pelo convite. Uma satisfação para mim também, por exemplo. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã, o Sala de Convidados debate a questão da medicamentalização do comportamento com a apresentação de Renato Farias. E você não pode deixar de assistir. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.